Císio Igor! E aí? Estão preparados pra ir a Brasil Game Show? Estão preparados. Hoje eu estou aqui para o banheiro do vídeo, né? Sei não, você vai fazer o outro, hein? E aí? E aí? E aí? Estou aqui no estúdio do Igor Císio. Hello! Hello! Nandespandes, todo mundo aí, toda a comunidade aí dos nandes. Falou! Uau! Opa galera, aqui no Brasil, seja bem-vindo a Brasil Game Show! Galera, eu estou aqui com o comodinho! E aí galera, beleza? Estão! A primeira BGS dele, fala aí, como? A primeira BGS, está muito da hora, velho! Estou fascinado, vai ser o primeiro pequeno! A mesma coisa! Esse ano está diferente, viu? Estão bem mais em volta! Não, está muito bacana! Há muitos anos diferentes, tem que ir no estúdio do Miguel! A gente está muito bacana! Ela está muito bacana! Olha quem está aqui! Salve! E aí, beleza? E aí, o Aranha, massa! Boa! Boa time! E aí? E aí? Só tomando a TNT aí ó Vai ficar acordada Claro que tem que ser Agora eu tô indo pra uma live da Doelha Eu acho que já começou Logo logo vou entrar eu mais o Igor que tá conversando bem ali ó Só nos papos ali ó O Igor sim, é conversado bastante Olha o stand aqui gente Muito bom Tem aqui E tem comidinha também pra cá, olha só Hum, delícia E aí? Fala aí Não tem nada aqui, oi, tudo bom? Ai Steve, cadê a Bela? Bela, Bela, Bela O que que foi? Era pra agir normalmente? Ai, faz se você quiser Eu não sei se é normal, desculpa Nossa, passou tudo aqui ó É isso gente Tem salão hein, quita Tchau 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 5kg menos Morri Morreu Nossa, fiz academia do ano Academia do ano Galera, isso aí foi só um pedacinho que eu vivenciei Que eu presenciei na Brasil Game Show de 2018 Pra quem não me acompanhou no Instagram Não pôde ver mais coisas Aproveita agora galera, me segue no Instagram Porque eu sempre vou estar postando alguma coisa bem diferente Sempre que eu sair de casa Ou acontecer alguma coisa bem legal Eu vou estar postando lá no Instagram Então me siga lá que é muito importante A presença de vocês, tá tudo Na descrição do vídeo, tá? Estou esperando vocês lá no Instagram E também eu curti muito essa BGS Conheci muita gente, revi meus amigos E foi super demais Espero que vocês tenham gostado Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui!